Um DJ, três MCs, tocando nas caixas como eu sempre quis Se joguem na batida e seja feliz, quando a festa é da boa a gente pede beats Um DJ, três MCs, tocando nas caixas como eu sempre quis Se joguem na batida e seja feliz, quando a festa é da boa a gente pede beats Hey DJ, aperta o play, animar a festa essa é nossa lei Sinta a energia e mexa seus quadris, como Beast Boys, três MCs Rimas pesadas como socos de Ali, pra entender precisa saber ouvir Luta em tom de celebração, da paz, do amor, da união e diversão Nosso estilo é clássico, original, três MCs, DJ, um instrumental Cinco, oito e MK, romance a moda antiga, breakbeat é trilha que inspira nossa briga Nesse ringue que é a rua, sente o clima, a rima toma de assalto então é mão pra cima Eu digo hip, vocês dizem hop, hip, 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 hip No peak block party MC domina o baile, lendo os olhares, fluindo no freestyle O rap que compomos contamina corações, afinal a poesia faz papel de orações É pela tal da paz que nos conecta É pelo amor real que nos infecta Tem união, nação pode detectar E se é por diversão, jifone, como é que tá? Isso é o que fomos, o que somos e seremos O que nós vimos, ouvimos e queremos Os rimadores e o maestro é o que temos E curadores pelo verso é no que cremos Um DJ, três MCs, tocando nas caixas como eu sempre quis Se joguem na batida e seja feliz Quando a festa é da boa a gente pede beats Um DJ, três MCs, tocando nas caixas como eu sempre quis Se joguem na batida e seja feliz Quando a festa é da boa a gente pede beats Um DJ, três MCs, tocando nas caixas como eu sempre quis Se jogue na batida e seja feliz, quando a festa é da boa a gente pede bis Um DJ, três MCs, tocando nas caixas como eu sempre quis Se jogue na batida e seja feliz, quando a festa é da boa a gente pede bis Se jogue na batida e seja feliz, quando a festa é da boa a gente pede bis